Oi, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um Fala Lari! E hoje eu quero compartilhar contigo a história de Perpétua, uma jovem, nobre, moradora da cidade de Cartago, que viveu no século III, ano 203 d.C. Nesta época, o imperador VII Severo proibiu que qualquer pessoa se convertesse ao cristianismo e qualquer um que fizesse isso estaria assinando a sua sentença de morte. Mas quando Perpétua é encontrada pela palavra, ela não pode fazer outra coisa que não confessar a Cristo como seu Senhor. Ela se desfite toda a sua nobreza para reconhecer que há alguém mais nobre do que ela. Bem, Perpétua então acaba sendo presa junto com mais outros cinco cristãos, dentre eles sua serva Felicidade, de quem nós vamos falar daqui a quinze dias. Perpétua, além de jovem e nobre, era mãe e o seu bebê ainda mamava. Permitiram então que ela o levasse junto com ele para a prisão para que terminasse de amamentá-lo. Aquele bebezinho não sabia, mas em breve ele ficaria órfão de mãe. A história nos diz então que o seu pai foi até ela na prisão para tentar lhe convencer a renunciar a esse Senhor, a fazer a vontade do império. Eu imagino então que ele tenha dito assim, Minha filha, renuncia a esse Cristo, vive a tua vida e cria teu filho. Afinal, o que comove mais o coração de uma mãe que o seu filho? Mas então, Perpétua, pergunta para o pai, Poderia o vaso deixar de ser vaso ou a mesa deixar de ser mesa? Eu não posso ser outra coisa que o que sou, cristã. Dias depois, Perpétua é levada até a morte e primeiro, alguns dizem, ela foi espancada por vacas violentas, peras foram atiçadas contra ela. Só que ela não morreu. E então ela é entregue ao gladiador. O gladiador inexperiente não acerta de primeira. Penso então que com os dedos trêmulos, afinal ela já tinha sofrido muito com as feras, ela pega aquela espada do gladiador e a posiciona no seu pescoço no local exato em que ele deve cortar. O gladiador então termina com a vida de Perpétua nesta era. Ela parte não para a morte, mas para um encontro com o seu Salvador. Bem, essa é a história da jovem Perpétua, de um bebezinho que ficou sem mãe e de um pai que teve que chorar sua filha. É uma história triste, mas ao mesmo tempo é uma história muito bonita, porque nos mostra como que os cristãos primitivos se identificavam, como que eles se viam. Quando os cristãos daquela época eram questionados a respeito do seu nome, qual o seu nome? Eles não falavam, eles diziam que eram cristãos. Essa era a sua identidade e isso bastava. Quando lhe indagavam quem é o seu advogado, eles diziam, meu advogado é Cristo Jesus. E quem que é a tua família? A família deles não era composta por laços sanguíneos, mas por uma confissão de fé. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Essa é a minha mãe. Estes são os meus irmãos. E eu não posso ser outra coisa que o que sou. Cristão. Tchau.